Sandro e Carla, eles moram com seus pais num país muito distante. Todos os dias eles brincam de pirata, olha como ele tá lindo de pirata, eles adoram brincar de pirata. E outro dia eles acordaram bem cedinho e foram colher amoras silvestres, porque a casa deles fica no meio de um bosque, onde tem muitos animais, tem borboletas, passarinhos, e eles também gostam de frutas silvestres, então eles foram colher amoras. Olhando pro céu, Sandro viu um lindo arco-íris e ele diz pra ela, Carla, lembra quando aquele gnomo passou por aqui e contou pra gente que quando começa o arco-íris, o arco-íris tem um grande pote de moedas de ouro? Ela disse, lembro, vamos lá ver se é verdade? Vamos! Aí os dois caminharam, caminharam, caminharam e estavam cansados, muito cansados e nada de encontrar o arco-íris. Eles resolveram parar e de repente olharam e viram uma grande montanha e bem no pé da montanha passa um riacho, uma água bem fresquinha e eles falaram, vamos tomar um pouquinho de água? Vamos! Chegando lá, eles viram que ali começava o arco-íris, mas o que eles não esperavam é que tinham três gnomos mexendo um caldeirão bem grande com as três cores primárias, vocês sabem quais são? Azul, vermelho e amarelo. E dessas três cores saíam todas as outras. E bem no alto assim da montanha, meio que vigiando todo mundo, estava a deusa íris com uma grande tocha de fogo nas mãos. Ela era responsável por aquele arco-íris, por tudo que estava acontecendo ali. Eles se aproximaram e perguntaram para ela, é verdade que aqui começa o arco-íris e que tem muita moeda de ouro? Porque nossos pais são muito pobrezinhos e a gente veio aqui tentar se apoderar de alguma moeda. Ela disse, como que vocês ficaram sabendo disso? Isso é segredo, não poderia ter saído daqui, mas se vocês levarem as moedas, o arco-íris jamais vai existir, porque as moedas refletem no céu as cores. E se elas acabarem, tudo acabado. Eles falaram, não, a gente prefere então ter o arco-íris no céu. Nós vamos voltar para casa, não vamos ficar tristes, nós estamos felizes porque vamos continuar vendo o arco-íris. E voltaram para casa. Chegando em sua casa, eles ficaram tão surpresos porque quando abriram a porta, seus pais estavam sentados e uma mesa estava com um monte de moeda de ouro e eles estavam contando. Sabe o que aconteceu? A deusa íris ficou tão feliz porque eles foram obedientes, pediu que um gnomo corresse até a casa deles e levasse um saco de moedas de presente, porque eles mereciam, né? Então, aquelas moedas, além de tudo, eram mágicas, porque quando eles gastavam uma moeda, brotava outra. Gastavam uma moeda, brotava outra. Eles não ficaram ricos, mas nunca mais faltou nada na sua casa, nem comida, nem calçado, nem roupa, nada, nada. E eles ficaram muito felizes com isso. Essa é a nossa história de Sandro e Carla. Sandro e Carla. Legenda Adriana Zanotto